Fala pessoal, tudo beleza gente? Leandro Constantino falando com vocês galera E primeiramente pessoal, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no canal galera Já são mais de 4 mil inscritos aí, só agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aí pessoal Agradeço de coração e você que chegou aqui nesse vídeo aqui de paraquedas aqui pessoal Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações aí de nossos vídeos E pessoal, pedi também para vocês se inscreverem aí, nos seguirem no Instagram também, certo? Deixar aqui em cima também, link na descrição do vídeo aí para vocês seguirem a gente no Instagram Para dar aquela força aí a gente aqui do canal, beleza gente? Então é isso aí pessoal, vamos para o unboxing desses dois pacotes que chegou aqui contendo o relógio, bora lá! Então é isso aí gente, vamos fazer primeiro o unboxing desse pacote aqui Esse pacote aqui contém 8 relógios da marca Curren, certo gente? Chegou aqui para a gente bem rápido e vamos aqui já para o unboxing aqui para vocês verem Pessoal, o vendedor declarou como o Eastwatch, né? Que são relógios Declarou como 16 dólares o valor, certo? E vamos aqui para o código de rastreio aqui para vocês acompanhar como foi rápido Ele termina com 582 SE, pessoal, 582 SE, certo? Aquele frete que vai da China para a Suécia e da Suécia vem para o Brasil, certo? Então como vocês podem ver aí, o objeto foi postado dia 13 de julho, certo? Chegou no Brasil no dia 22, demorou até um pouco para chegar no Brasil, certo? Demorou 9 dias, né gente? Já tive caso aí de chegar até em 5 dias Mas aí chegou, no outro dia já foi liberado sem taxação, como vocês podem ver aqui E chegou para mim, pessoal, hoje, no dia que eu estou fazendo o vídeo Aquele outro pacote lá chegou ontem, mas já reuni os dois aqui para a gente fazer o unboxing aqui no mesmo vídeo, certo? Então foram 17 dias corridos e 11 dias úteis, pessoal Foi muito rápido, pessoal Bem rápido mesmo Então isso aqui são aqueles relógios em pininho com pulseira milanesa, pessoal Sai bem Link na descrição do vídeo desses relógios, como de outros produtos também, pessoal Então vamos lá Para vocês verem, pessoal, que escorreu, né? Como maltratas e comendas Chegou até um pouco amassado aqui Mas tomara que não tenha danificado a mercadoria Já viste que esse aqui, se não me engano, ele não vem em caixa, certo? Não vem dentro de caixa São aqueles relógios que vêm nas embalagens plásticas mesmo Então vamos abrir aqui, pessoal Vamos abrir aqui para vocês verem, pessoal É só Pegou uma amassada aqui, mas Dá para ver que não danificou os relógios, certo? Então vamos tirar aqui Mandou bem embalado, pessoal Olha só, mandou uma esponja separando cada relógio aqui Como vocês podem ver, ó Para não ter o atrito dentro da caixa Então vamos tirar aqui Um Dois Três Quatro Pedir quatro dourado Com fundo azul Daqui a pouco eu tiro para vocês verem melhor aqui E pedir quatro com fundo branco Um Dois Três Quatro Certo, pessoal? Nada mais aqui Dá para ver aqui que ele mandou três com fundo branco Talvez ele não tinha no estoque Três com fundo branco E cinco com fundo azul Ou foi eu mesmo que pedi cinco com fundo azul e três com fundo branco E não me lembro, pessoal Mas eu acho que o vendedor viu da forma que eu pedi Esse aqui a gente tira já do pacote Já vamos abrir esse outro aqui, pessoal Olha só Esse aqui foi declarado como 30 dólares o valor, pessoal Como watts E NF9155 Que é o modelo do nosso relógio aqui Que é da marca Nave Force Relógio também é Nave Force Com esse estilo aqui de pulseira milanesa Certo? Vou mostrar aqui para vocês, galera Vamos lá Vamos ao rastreio Termina com 416 SE 416 SE Vamos aqui pegar no rastreio aqui para vocês verem, pessoal Olha só 416 SE Vamos ver aqui O objeto foi postado no dia 13 também, pessoal Chegou no Brasil no dia 19 Chegou mais rápido E no dia 22 já foi liberado sem taxação Certo? Como vocês podem ver aí E foi entregue ontem aqui no meu endereço Certo? No dia 29 do 7 Foi entregue Totalizando 16 dias corridos E 11 dias úteis, pessoal Bem rápido também, galera Então vamos lá, pessoal Vamos abrir mais um pacote aqui para vocês verem Daqui a pouco eu mostro aí Esses relógios aí para você ver Certo, gente? Vamos lá Então é isso aí, pessoal Já tirei aqui do pacote aqui Vamos abrir os relógios Para a gente ver Olha só Vamos abrir aqui todos E vou mostrar aqui para vocês Mais detalhado, galera Vamos tirar aqui Relógio bastante bonito, viu, galera? Top Gostei Isso aqui veio até no saco Vou tirar aqui para vocês verem, pessoal Olha só São dois pretos com ouro rosê Aquele ouro envelhecido, certo? Olha só Relógio bonito, pessoal Top mesmo Gostei Provadíssimo Já veio trabalhando aqui, né, pessoal? Vamos testar ele aqui Se ele está funcionando direitinho aqui Vamos sair aqui Vamos tentar movimentar aqui a data Dá para ver que ele está movimentando a data aqui embaixo, pessoal 4, 5, 6 E para esse outro lado muda a semana São, que é domingo Mon, segunda, terça, quarta Tudo beleza, gente Então Esse aqui é o da Nave Force, pessoal Esse aqui é o relógio da Nave Force Muito bonito, galera Olha só esse dourado Show, show mesmo, gente E vou mostrar aqui para vocês, galera, também O da Curren Certo? Vou mostrar aqui para vocês Como esse relógio aqui também Ele é bem legal Ele já é um estilo mais social, galera Como vocês podem ver Olha só O tamanho da caixa O da Curren Ele tem a caixa mais baixa Como vocês podem ver Certo? É um relógio mais social Esse aqui é um relógio mais esportivo, gente Certo? Certo? Esse aqui já é o mais socialzinho Vou deixar um vídeo no final aí, pessoal Para vocês Mais detalhados desses relógios aqui Então esse aqui é o dourado com fundo branco Um branco puxado bem para a prata Certo? O fundo desse relógio da Curren E esse aqui Dourado com fundo azul Certo, gente? Top também Muito bonito mesmo, gente Aqui é a pulseira milanesa que se chama, né? E aqui ela é regulável, pessoal Prendeu aqui? Olha só como fica show o relógio Top mesmo, galera Então é isso aí, pessoal Vou deixar um vídeo aí no final aí Mais detalhado desse relógio aqui Para vocês verem os detalhes Melhor Certo, pessoal? Já agradeço a todos que assistiram o vídeo aí, galera Nós vamos ficando por aqui Fique com o vídeo aí Demonstrativo desses relógios Valeu, galera Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Se você trabalha com vendas ou serviços E ainda não tem a sua maquininha de cartão Adquira já a sua com super desconto Link na descrição do vídeo E você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros E frete grátis para todo o Brasil Hoje 80% das vendas é realizada através do cartão Certo? Então vamos aumentar as vendas? Tchau Tchau Tchau